Pessoal, a 838 foi, né? Vamos ver se as peças aqui sobraram, dá para montar ainda a Glock, né? Vamos ver como é que fica. De antemão, muito obrigado a todos. Na realidade, a gente só tem a agradecer. Agradecer primeiro a Deus, né? Esse Deus tão maravilhoso. Meu Deus, muito obrigado por essa situação que eu estou nesse momento. E muito obrigado a vocês. Vocês são, na realidade, a energia do canal que faz com que a gente se movimente. Inscrevam-se e deixem lá o seu joinha para que a gente, cada vez mais, possa ter a oportunidade de colocar vídeos interessantes. Pessoal, tem muita coisa guardada. Na realidade, meu avô e meu pai começaram a constituir a minha vida de armeiro aos 7 anos. Tenho 59. Tem fabricação de mola, fabricação de impulsor, cão, gatilho. Tem muita coisa. Peças de espingada, rifles 44 e chester. Na época, rifles CZ. Tem muita coisa. Marlin 22, Marlin 44. Ina, HO, estrela, tanque, rubi. Tem coisas que você lembra. Castelo, né? Revolves Castelo. Pistolas Astras. Pistolas abertas que não são tão boas, né? E aí, sucessivamente, a gente vai, de acordo com o crescimento do canal, vai procurando as coisas que vão se encaixando. Aqui é bem mais fácil e bem mais rápido. Olha o tanto de peças que sobraram, né? Vou separar logo aqui as peças. É referente à montagem do percutor. Aqui o auxílio do meu amigo Giovanni. O Giovanni tem o curso de armeiro. E aí a gente vai começar. Giovanni, segura o ferro aí, que é para a gente separar as peças e começar a montar o percutor. Bem, as peças são essas aqui. Pronto. Isso aqui é quem faz a situação do disparo. Muitas vezes o pessoal fala em relação às pistolas Glock com a situação de rajada. Pessoal, infelizmente, qualquer arma para dar rajada, nem toda a vida, precisa você colocar sem letor, não. Existem situações de peças que você pode fazer isso. Porém, é crime. É crime. Certo? Vamos para cá, ó. Vou colocar aqui o percutor no alojamento da luva, né? Tem outro nomezinho a peça, mas eu no momento não estou lembrado. E também não vou atrás, não. Vou, na realidade, falar dessa maneira. Está aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Ó. Vamos desmontar. Coloquei aqui, ó. Vou colocar a mola. E agora eu vou colocar as bandinhas da meia-lua, como é conhecido. Na mola. Ó, coloquei a primeira, ó. Está dando para ver aí, João Vitor? Dá para ver. Vou colocar a segunda. Elas aqui é quem fazem a pressão. Inclusive, muita gente diz que para fazer o amaciamento do gatilho da Glock, tem que trocar essa mola. Na realidade, pessoal, se você cortar e você precisar, você danificou. Ó, é só isso aqui. É a situação de disparo, ó. Ó. É. Eu, geralmente, quando eu vou fazer o amaciamento de qualquer arma, eu faço a situação de uma mola nova. Eu tenho esse conhecimento, vindo do meu avô e do meu pai. E coloco, e a mola original eu entrego para o proprietário. Vou montar aqui a parte do ferrolho, né. Essa pistola, como na realidade é uma situação de segurança, a gente não coloca esse retém. Esse retém do percutor, ele não tem necessidade, né. Ele não vai, na realidade, fazer falta na hora que a gente for trabalhar. Não vai fazer falta. Deixa eu olhar aqui o que tem aqui dentro. Tem algum corpo estranho aqui dentro que não está deixando entrar. É bem a molazinha que a gente estava procurando. Dá a chave de fenda ali, me dê. Pronto, saiu. Saiu aqui, ó, pessoal. Saiu, né. Uma molazinha que a gente estava procurando. E ela é da realidade. Ó. Segurei aí. Vou colocar aqui, ó. O extratom, ó. O mito, né. Não coloque munição direto na câmera, aqui, não sei o que, não sei o que. Pessoal. Ele tem articulação. Quando você bate aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui, ó. Ele tem articulação. Quando você, na realidade, força o extratom, ele faz isso, ó. A munição, quando passa, pela inclinação, ó. É porque tem certas pessoas que, em certas horas, criam um bicho para simplesmente querer aparecer. Isso é besteira. Ó. Vou empurrar aqui com a chave de fenda. E agora eu vou empurrar aqui o ebro da mola do extratom. Pronto. Pronto. Já está funcionando. Show de bola. Vou colocar agora aqui a parte do gatilho aí. Então, vou colocar a primeira mola. Do retém do carregador. É uma aspa de aço. Ela, inclusive, é universal. Tanto vai ser colocada do lado como do outro. Ela trabalha aqui, pessoal. Dá para mostrar aí onde é? Vou colocar. Aqui dentro. Aqui, ó. Trabalha aqui, ó. Olha a posição boa. Deixa eu ver se eu consigo, se tu consegue ver eu colocando ela aí. Eu toco o calicado para dar uma sustentabilidade maior. Ó, pessoal. Vou colocar ele no canto. Já coloquei. Já foi. Ó, dá para ver aí ele. No canto. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá para ver, né? Dá para ver, senhor. Aqui, ó. Vou mexer com ele, ó. Então, ó. Muita gente fala em relação à colocação, ó. Eu vou só simplesmente liberar aqui um pouquinho. Me dá ali para mim, carro de fenda. Só para eu mostrar aqui. Isso aqui é uma das peças mais fáceis que tem de se colocar. Pronto. Ó, pessoal. Segura aqui, carro de fenda. Ó. Olha como é fácil, ó. Eu vou liberar a mola. Pronto. Segura aí. Eu vou liberar aqui a mola. Ó. Liberei a mola aqui, ó. Não estou vendo. Ó. O negócio é só a gente ir pronto. Aqui deu certo. Ó. Está dentro aí, ó. Pronto. Liberei, ó. Liberei a mola. Está por cima, ó. Coloquei. Com essa chave de fenda aqui, ó. Chave de fenda virada, preparada. Somente para isso, ó. Chave de fenda, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Ó. Pronto. Já coloquei, ó. Vou tirar só para vocês verem de novo, ó. Dá para ver se dá para ver aí, ó. Ó. Tirei. Vou colocar para vocês verem, ó. Chave de fenda, ó. Ela vai entrar aqui a mola, ó. Vai entrar aqui, ó. Partido no meio. Dá para ver aí? Chave de fenda. Deu para ver, né? Ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Dá para ver a luz aí, Jumby, tá? Está dando para ver? Dá só. Ó. Pronto. É só encaixar. Né, ó. Já está do jeito. Vou botar aqui o pouco do carregador. Segura aí, Giovanni. Show de bola. Vou fazer agora a caixa do mecanismo. Gatilho. Mola. A posição certa é assim, ó. Para ela poder virar. Certo? Mas primeiro eu coloco aqui. Ó. Coloquei, ó. Já está na posição, ó. Agora eu vou colocar. Aqui, ó. É tirante, armadilha. E é onde há o funcionamento completo. Pronto. Agora eu vou dar uma viradazinha, ó. Pronto. Vou virar essa mola para poder ficar melhor. Pronto. Essa mola foi trocada recentemente. Pronto. Virei a posição. Está show de bola. Agora eu vou colocar ela no local. Segura aí, Giovanni. Show. Vou colocar agora o bloco. Vou colocar aqui. Esse eixo. Aliás, não é eixo. Esse aqui é um pino. Um pino. Que segura a base do bloco. E faz a movimentação da mola do retém do ferrouro. Ela entra aqui, ó. Na lateral, ó. Dá para ver, viu? Dá para ver aqui onde ela encaixa? Aqui, ó. Tá? Está vendo aí ela? Segura aí, Giovanni. Esse eixo. Aqui é um eixo. Esse de cima é um pino. Ele, na realidade, é quem faz a prisão do retém do ferrulho. E, ao mesmo tempo, segura o bloco. Ele não precisa ser batido. É só encaixado, ó. Já encaixou, ó. Pronto. Para que eu possa ter a movimentação completa do mecanismo, vou colocar esse pino. Aqui é um pino. Inclusive, é de polímetro. Né? Deixa eu só colocar aqui. Tudo é só encaixado. A glock é só encaixado. Não tem nada. Pronto. Já estralou, já. Para poder completar, Giovanni, segura aí. Ó, pessoal. Isso aqui é a mola que faz a pressão da alavanca e desmontagem. Vou colocar ela no canto. Bloquezinha G25. O seto da alavanca é essa parte aqui para frente. Se voltar assim, o cano corre risco de soltar. Já vi algumas chegando aqui na oficina com a peça virada. Pronto. Aqui está pronto. Giovanni, monta aí o cano e o ferrônio. Para poder dar certo. Giovanni, o velho já está, vai dar medo com o dia no outro. Ó, monta aí o restante. Puxa, pode tirar. Pronto. Ó, pessoal. Montou. Isso é para bater mesmo. Quando você bater as duas primeiras vezes, aí você dispara, segura o gatilho, ó. Está segurando o gatilho, ó. Aí eu vou puxar mais uma vez, ó. Soltei o gatilho. Aí, ó. Aí está normal. Pronto aí, Giovanni, o carregador. Contra o carregador. Contra o carregador. Pronto. Pode parar. Ó, toda vez que você montar o carregador, ó, você balança aqui a ponta do transportador mesmo, para ver se está normal. Pessoal, agora, se vocês quiserem que a gente faça um disparo, deixem aí um comentário e nós iremos fazer um disparo amanhã. Estamos parando agora. O dia 8 foi meio puxado. E amanhã nós estaremos de novo ativa à disposição de vocês. Salles Armeiro do Brasil, Giovanni, João Vitor, Jacinto e Gabriel. Grande abraço!